No início desta tarde, desta terça-feira, o corpo de um homem foi encontrado enrolado em um cobertor na região do Embocuí, um bairro aqui de Paranaguá. Você acompanha os detalhes comigo agora na reportagem do Augusto César. Por volta de duas e meia da tarde desta terça-feira, uma equipe da Guarda Civil Municipal foi acionada por populares. De acordo com as primeiras informações, o corpo de um homem foi encontrado ali na região do Embocuí, aqui no município de Paranaguá. Ao chegarem no local, a equipe pôde constatar que, de fato, existia um corpo ali naquele local, embolado em um lençol. Logo na sequência, equipes da criminalística e do Instituto Médico Legal também estiveram ali na região para realizar toda a perícia. O local foi isolado, a perícia foi realizada e pôde ser constatado que no rosto deste homem, deste corpo encontrado, havia um tiro ali na região do rosto. Logo em seguida, o corpo foi encaminhado aqui para a sede do Instituto Médico Legal, onde passará por exames complementares. A princípio, o corpo deste homem não tem identificação e, através dos exames complementares, vão poder apurar ali maiores detalhes com respeito a este achado de cadáver que foi localizado ali na região do Embocuí, aqui em Paranaguá. Uma equipe da Polícia Civil também esteve no local e já passa a apurar mais esta situação aqui no litoral do Paraná. Repórter Augusto César, para a TVC. Essas foram as primeiras informações que a gente conseguiu apurar agora no início da tarde aqui, mas para amanhã, esse caso, já deve ter outras informações, novas atualizações, portanto. No Bom Dia Litoral, ou então no Voz do Litoral, você acompanha mais detalhes também desse achado de cadáver aqui em Paranaguá.